O governo federal vai contratar a construção das primeiras unidades populares da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. O programa, como foi anunciado, vai atender famílias com renda até 2.350 reais. E haverá a possibilidade de subsídio que chegará até 45 mil reais. Para esta faixa 1,5 estão destinados recursos na ordem de 3,8 bilhões a serem aplicados com responsabilidade e seriedade. Em 2016, como afirmei, serão 40 mil unidades contratadas. Também vão ser retomadas a construção de mais 10.609 unidades do Minha Casa Minha Vida destinadas a famílias de baixa renda pela faixa 1 do programa, que estavam paralisadas em todo o país. O anúncio foi feito durante o encontro de Michel Temer e de ministros com mais de 800 representantes de todos os setores da construção civil. Eles demonstraram apoio ao governo do presidente em exercício. Os trabalhadores entendem que V. Exª montou um governo que, com certeza, a partir de setembro, é o governo que todos os trabalhadores esperam. Viemos aqui dizer que apoiamos o seu governo, apoiamos o seu governo nas medidas propostas para o Brasil recuperar a credibilidade e restabelecer um ambiente de normalidade. O presidente em exercício destacou aos representantes a força e a importância do setor para o país. Não há prosperidade possível sem a construção civil. Nossas carências em infraestrutura são notórias. Milhares de obras do Minha Casa Minha Vida têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, não é verdade? Tem um significado social. E outro significado social, que é o fato de gerar emprego. E um terceiro significado social, que é fazer crescer cada vez mais a iniciativa privada.